Olá, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Kralbox, pra quem ainda não me conhece, e hoje eu vim testar com vocês a Bix Makeup, essa esponjinha multifuncional da Mayara Cardoso. Vamos ver se é multifuncional mesmo, se é tranquila de aplicar, se facilita, se dificulta. Vamos ver tudo sobre essa esponjinha. Então, vem comigo! Coragem, eu vi aqui com essa cara pra vocês, né? Bom, gente, antes de mais nada, se você é novo aqui, já aproveita, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra mim. E vamos lá, gente! A Mayara Cardoso criou essa esponjinha multifuncional, que deu um buzz na internet, muita gente tá falando sobre ela. E eu fiquei muito curiosa pra testar aqui com vocês. Ela vem nessa embalagem, tá? Ela aqui já tá úmida, tá bem molinha. E eu tirei uma foto, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem, dela seca. Seca na minha mão, fica basicamente aqui no tamanho da palma da minha mão. E ela comprida fica um pouquinho maior, mais do que crescer, ela expande, né? Então fica bem gorduchinha, tanto que aqui dentro da caixinha, ó, ela passa. Passa um pouquinho, tão vendo aqui? Quando ela vem seca, ela fica um pouquinho do tamanho do desenho. Olhei um pouquinho aqui pra vocês verem. O aplicador ideal para a sua maquiagem completa. O topo da Bix possui cinco lados, que permitem aplicar até cinco produtos de cores e texturas diferentes. Possui encaixe anatômico, que se adere aos dedos, promovendo eficácia até para iniciantes em maquiagem. Pode ser usado com produtos líquidos, cremosos ou em pó. E aqui vem escrito o modo de uso. O topo para aplicar corretivo, pó, contorno, blush e iluminador. As pontas para as menores áreas do rosto e olhos. A base é para acabamento e detalhes. E o corpo para aplicar hidratante, protetor solar, primer, base indicado para áreas maiores do rosto. Aqui promete basicamente uma make inteira só com uma esponja, né? Porque eu tô bem acostumada a usar pincel, né? Mas eu sempre uso a esponjinha mais pra corretivo, pra base. Enfim, mas vamos usar aqui pra tudo e ver, né? Eu vou aplicar esse Primer Glow da Eudora. Vocês já testaram? Ele é novo. Vou aplicar aqui e espalhar mais pelo rosto, tá? Ela é bem gostosinha. Eu achei muito interessante que tem essa partezinha aqui certinha pra gente apoiar os dedos, né? Tipo, segurar. Então, não precisa amassar a esponjinha toda. Vou passar também um pouco desse BT Blur aqui na parte dos poros, mais próximo ao nariz. Vamos ver, eu nunca passei esse tipo de produto com esponjinha. Tô acostumada a passar ou com os dedos ou com o pincel. Mas vamos ver se ela espalha. Até que deu uma espalhadinha. Esse tipo de produto eu prefiro aplicar com a mão mesmo que eu sinto entrar, né? Mas assim, funcionou. Deu o blurzinho aí, tão vendo? Lembrando que meu rosto já estava limpo e hidratado, tá bom, gente? Eu vou usar essa base da Too Faced, a Peach Perfect. E vamos ver como é que vai se sair. Eu gostei de segurar assim, porque dá pra dar batidinha mesmo. O movimento, né, de batidinha assim, gente, se torna mais fácil. Ficou bem direitinho a base, aplicada como esponjinha normal. Agora eu vou passar o corretivo pra gente ver. Eu vou usar esse da Maybelline Instant Age Rewind, que eu adoro. Vou usar mais pra camufloar. E aí, pro corretivo, eu já vou usar uma partezinha aqui. Tem cinco, então seria uma pra cada. Então eu vou... Vamos ver se vai encaixar direitinho aqui, ó. Encaixa bem direitinho. Bem no cantinho aqui do olho, que é interessante. Foi com esse lado que eu apliquei. Acabou sujando os outros, certo? Mais de leve. Vamos ver como é que vai funcionar com os outros produtos. Eu vou aplicar agora outro corretivo aqui. Esse é o Born This Way, da Too Faced. Pra dar uma cobertura maior. Vou pegar de novo aqui, ó. A pontinha é perfeita pra encaixar no olho. Ele é ótimo porque encaixa aqui, mas ao mesmo tempo é muito molinho. Então eu acabo puxando essa parte pra cá, assim. Prefiro assim, sabe? Como esse bico é muito molinho, não achei que facilitou, assim. O corte é perfeito, mas poderia ser um pouquinho mais durinho. Tem que fazer com muito cuidado. Aqui, ó. Eu sujei bastante, tá, gente? Mas vamos ver. Vamos aplicar um corretivo cremoso. Essa parte que eu queria mais ver, porque ele tem um cortezinho muito bom. Então eu vou aplicar aqui, ó. Eu usei o corretivo aqui. Eu vou usar contorno. Eu falei corretivo? Tô louca. Contorno. Tá aqui. Eu vou usar esse da Tracta, que é o Claro 1. E vou aplicar bem aqui na esponjinha mesmo, pra gente ver se vai funcionar direito. A ideia era meio que dar uma carimbada aqui, né? Que já vem com o desenho, ó. Ó, dá pra dar assim. A carimbada, gente. O nariz também tem o desenho, ó. Certinho. Acho que pro nariz, então, esse corte facilitou bastante. Que é, tipo, uma esponjinha reta, né? No caso aqui. Pro nariz ficou bizarro. Ficou muito bom. Aqui também gostei. Confesso que eu estou... Enquanto eu tô curtindo. Eu só não gostei muito de aplicar o corretivo. Corretivo, contorno, pó, blush e iluminador. Acho que é isso, né? Que a gente vai fazer. Eu tô com esse daqui da Grommet Spare, da Benefit. Tô perdidinha. Ó, apliquei aqui na esponjinha, tá? E... Eu acho que esse cortezinho, em triângulo, ajuda muito nessa hora, assim, do... Do contorno, do iluminador, que meio que já vai subindo ou descendo, né? Vou passar aqui também. Eu tô passando aqui, gente, pra testar. Mas claro que eu prefiro já passar no rosto direto e vir com a esponjinha, né? Ó. O blush não fez tanta diferença, assim, aplicar com o triângulo, não. Então vamos para o pó. Vou usar o pó da Playboy mesmo. Deixa eu dar uma acertadinha aqui com a parte do corretivo. Vou selar. Ó. Pra selar, também fica muito interessante esse corte. Aqui, ó. Que encaixa direitinho. E como não precisa da batidinha pra unificar, fica mais tranquilo. Eu achei melhor pro pó do que pro corretivo em si. Pra quem gosta de fazer aqui também, ó. Eu acho que fica ótimo. Dá certinho o corte, tão vendo? Eu não gosto de fazer esse, mas eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês. O pó eu costumo aplicar com a esponjinha. Mas fora o pó, eu não tenho costume de aplicar blush, iluminador com esponja. Claro que tudo depende, né, de como você tá se maquiando. Se for uma maquiagem correndo, tô no carro e esqueci produto, super rola. Mas não é uma coisa que eu costumo fazer. Mas enfim, eu vou pegar aqui o blush. Vou pegar aqui. Tá bem, bem finelada, né? Mas acho que rola. Vou dar uma varredinha logo nesse pó. O contorno. Fazer o contorno em pó. Tem que ter cuidado pra não vir muito forte também. Ainda mais se a esponjinha tiver úmida, que foi o caso aqui, né? Mas agora eu já não sei onde tava o quê. Virou uma mistureba aqui. Enfim, esse mais clarinho eu acredito que é o do iluminador. Então eu vou aplicar esse aqui, BT. Uh, ficou babado. Bom, gente, eu vou terminar essa make e já volto aqui pra gente conversar melhor. Voltei e vamos de considerações finais da esponjinha Bix Makeup. Eu achei ela muito macia, muito gostosa. Achei que teve prós e contras, né? Prós. Ela encaixa muito bem aqui. Esse cortezinho é ótimo pra aplicar o pó. Contorno do nariz. Quem não sabe fazer, eu acho que essa é a esponjinha. O utensílio, né? Pra você conseguir fazer porque fica retinho no nariz. Então achei isso muito legal. Adorei essa parte aqui, ó. Pra gente segurar e dar batidinhas com bastante precisão. Achei bem legal isso. No geral, eu gostei da esponjinha. Os pontos contras, né? Por exemplo, pra mim, eu vou me perder toda vez que eu fizer aqui. Porque acaba manchando um lado, manchando outro. Outro eu já esqueci onde eu apliquei o quê. A não ser que seja uma quantidade muito grande de produto pra você ver aqui. E assim, não é um contra, porque funciona muito bem com produtos em pó. Mas não é uma funcionalidade que eu usaria, né? A não ser, claro. Eu acho que vale muito a pena pra quem vive correndo, se maquiando no carro. Então, realmente aí tem uma multifunção muito interessante. Pra quem tá assim ou pra quem esqueceu o pincel, é um quebra galho super. Então, em geral, assim, eu achei ótima. Achei que vale a pena sim, tá? O valor dela no site está saindo por R$ 49,90. Acho que vale a pena pra gente adaptar. Porque nem sempre quando a gente compra um produto multifunções, a gente usa todas as funções, né? A gente testou aqui pra provar e tudo que funciona. Mas eu acho que pra mim funcionaria mais nas partes que eu comentei aqui. Me conta aqui. Vocês já usaram, já testaram? Estão com vontade de comprar? O que vocês acharam? Eu acho que é isso. Eu acho que eu falei os principais pontos aqui. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Um beijo.